Bom, eu quero saudar toda a comunidade LGBTQIAPN+, falar que nós estamos inclusive no período em que essa pauta é extremamente lembrada. Eu estive domingo na Parada LGBT na Barra, participando, construindo junto e me comprometendo publicamente com essa comunidade. Eu que sou professor já há mais de 20 anos, há mais de 25 anos, eu já pude observar de forma empírica, de forma inloco, como essa comunidade é expulsa das escolas na medida em que são hostilizadas, em que sofrem bullying, em que sofrem uma infinidade de preconceitos. Então pensar a diversidade em todas as esferas da política pública, pensar uma política de respeito à diversidade na educação, pensar a saúde dessa comunidade com a particularidade que existe. A gente sabe que existe muito preconceito em tratar mulher trans como mulher, tratar homem trans como homem, isso no atendimento à saúde. Se a gente pensar a necessidade de garantir emprego para essas pessoas que são absolutamente vitimadas, vitimadas mesmo por conta da ausência de oportunidades no trabalho. Então a nossa proposta, e além da questão da segurança que é fundamental, o Brasil é um dos países que mais mata trans no mundo, a comunidade LGBT no mundo. Então é necessário que também a gente pense política voltada para essa comunidade na perspectiva da segurança pública. Então o nosso compromisso é pensar todas as iniquidades, todas essas particularidades que envolvem também as mulheres, que envolvem também a população negra, de forma transversal, presente em toda a política pública do nosso programa e da nossa gestão.